Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, galera, mais uma questão. Equação do segundo grau, nesse formato, nessa estrutura aqui, equação completa do segundo grau. E a equação completa do segundo grau, ela é construída por três termos. Termo A, a incógnita ao quadrado, expoente é 2, termo B, o expoente é 1. E o termo C, o termo independente, só o coeficiente no meio. Professor, e agora, como resolver, como encontrar as raízes, valores para X, certo? Os valores do X, da incógnita, como? Primeiro identificar quem é A, quem é B e quem é C, certo? Quem é A? A igual a quanto? A menos 1. E o B? O B é menos 4, ó, A menos 1, certo? B é menos 4, e o C? Menos 4. C é igual a menos 4. Sabendo disso, fazendo isso, agora vamos calcular o delta, o discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado menos 4A vezes o C, certo? Delta é igual a B menos 4A ao quadrado menos 4 vezes, 4 vezes, o A é negativo, dessa vez o A é negativo, menos 1, vezes o C. O C também é negativo, menos 4. Delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 4, 16 positivo, certo? Ok? Menos, menos 4, tenho menos 4, que multiplica menos 1. Ó, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. Agora eu tenho mais 4, mais 4, que multiplica menos 4. Olha, gente, mais com menos, menos 4 vezes 4, 16. Então aqui nós vamos ter menos 16. 16 menos 16. O delta aqui, ó, o delta é igual a 0. Delta igual a 0. Professor, e agora, quando o delta é igual a 0, o que acontece? Gente, duas raízes, duas raízes reais iguais. O X linha seria igual ao X duas linhas, certo? Certo, professor? Vamos continuar aqui, vocês vão entender. Vamos fazer, fazer mais, vamos sim. Aí agora nós temos X, ó, equação resolutiva do segundo grau, báscara, certo? A menos B, mais ou menos, raiz quadrada do delta, sobre duas vezes o A. X é igual a menos o B, menos 4, certo? Mais ou menos, raiz quadrada de zero. Opa, raiz quadrada de zero, sobre duas vezes, duas vezes, o A é menos 1, dessa vez o A negativo. Beleza? X é igual, ó, menos precede o parêntese, menos dentro do parêntese, menos com menos, mais. Mais o quê? 4, mais ou menos, raiz quadrada de zero é zero. Zero vezes zero, zero. Tudo certo? Tudo certo. Sobre, duas vezes menos 1, menos 2. Beleza, gente? Ó, nós chegamos. Raiz quadrada de zero é zero. Ó, nós chegamos, discriminando, delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, duas raízes reais iguais. X linha igual a X duas linhas. Vamos demonstrar. Tudo bem? Tudo bem, professor. X linha é igual a 4 mais zero, dividido por menos 2. 4 mais zero é 4, dividido por menos 2, menos 2. Isso é 4 menos zero, continua 4, dividido por menos 2, dividido por menos 2, dividido por menos 2, é igual a menos 2. Então, está aprovado que, quando delta, quando delta é igual a zero, duas raízes, X linha igual a X duas linhas. Menos 2 igual a menos 2. Tranquilo? Sossegado? Vamos curtir, comentar, compartilhar, seguir, inscreva-se. Professor Ivanil. Eu sei que você está aprendendo. Aprenda mais!